A audiência pública que tem como objetivo central debater a situação do não credenciamento da Universidade de São José. Esta audiência pública foi aprovada a partir de um requerimento de minha autoria como presidente da Comissão de Educação e após a aprovação por unanimidade na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, nós tínhamos agendado anteriormente a realização desta audiência no entanto houve um erro, um choque de datas e nós tivemos então que remarcar esta audiência para o dia de hoje. Eu quero informar que as falas serão de 3 até 5 minutos no máximo quando for 3 minutos nós vamos fazer sinal e nos 5 minutos encerra o prazo. Eu peço que todos se atenham ao tema, a importância que tem esta Universidade de São José e os desafios na garantia da sua continuidade. Eu já começo então esta audiência chamando o representante da Comissão em Defesa do Centro Universitário Municipal de São José, o senhor Isair Cel. Boa noite a todos, cumprimentando a deputada Luciana Carminati e demais presentes nesta audiência. Pelo tempo exíguo, falarei rápido e também não tudo aquilo que tinha programado. Mas neste momento estamos tratando de vida ou morte de uma instituição pública gratuita, de qualidade, que já formou mais de 1.800 alunos nesses 16 anos de vida, que atualmente conta com 12 professores de especialização, 28 com mestrado, 22 com doutorado, sendo 25 ACT e 40 professores efetivos, totalizando 65, numa comunidade acadêmica de 927 alunos, que atualmente cursam 4 cursos de graduação, sendo 21 servidores técnicos administrativos, destes 4 são efetivos e 17 são comissionados. Mas no dia 17 de agosto passado, nos deparamos com uma nota oficial no site da Prefeitura de São José, onde cita que o município responde a um processo administrativo instaurado pelo Ministério Público, cujo alvo é o SJ, e que promova o descredenciamento do SJ junto ao Conselho Estadual de Educação, transferindo os alunos para outra instituição e também nessa nota oficial, dizendo que os professores serão tratados conforme de exoneração ou demissão dos seus cargos. Em atendimento ao descredenciamento, foi publicada uma portaria que nomeia uma comissão para atendimento dos procedimentos de descredenciamento. E o que nos chama a atenção é que essa portaria consta pessoas que não têm história com o SJ, que não participou das salas de aulas, não viu a necessidade dos nossos alunos e nem mesmo teve contato com a comunidade acadêmica, mas veio com todo rigor e experiência e com grande animosidade para elaborar os procedimentos fúnebres do SJ e pensa que está fazendo um grande serviço para a comunidade josefense. Quanto aos 36 considerandos e as 4 recomendações, vou citar apenas alguns que foram tratados pelo Ministério Público. O primeiro que eu cito, que nós não vemos apenas 927 alunos, mas vemos mais de 10 mil pessoas envolvidas com o SJ no município, considerando os familiares, amigos e alunos ativos e egressos do SJ. Atualmente o SJ está passando pelo credenciamento, mas ao mesmo tempo está passando pelo descredenciamento junto ao Conselho Estadual de Educação. Fato que não cogitamos que vá acontecer em detrimento da supressão de sonhos dos nossos alunos, dos professores e da comunidade josefense. O SJ dispõe de instalações, sim, adequadas para suas necessidades. Não precisa de investimentos de 20 milhões, como foi tratado em mídias e foi dito em outras reuniões. Temos espaço suficiente. O SJ tem acessibilidade com elevadores, rampa de acesso, tanto para as salas de aulas quanto para a biblioteca. Quanto à criação de mais quatro cursos para manter a qualidade de centro universitário, pensamos que não há necessidade. Basta reclassificar de centro universitário para faculdade. Ideia esta defendida por toda a comunidade acadêmica e não vimos a condição de ser mera faculdade, pois assim é a FMP com grande prestígio. A mudança de categoria de centro universitário para a faculdade não afetará o ensino público gratuito e de qualidade, que, ao contrário, poderá haver mais agilidade nas decisões que demandam autorização direta do Poder Executivo. O SJ não ficou um dia sequer sem aula por causa da pandemia. No dia seguinte à paralisação, estávamos todos em aula na modalidade online, através do Google Sala de Aula, e assim têm sido reuniões, orientações e formaturas, com grande domínio e vanguarda em comparação às demais universidades públicas da região. O SJ tem uma biblioteca que atende a sua comunidade, e há que se dizer que as pesquisas hoje são praticamente online, onde o aluno com um smartphone faz a sua pesquisa e tem acesso à biblioteca. O SJ tem projetos de extensão. Haja vista que 15 professores efetivos, dos 40, que são envolvidos em projetos de extensão, isso representa 37,5% dos nossos professores. A estrutura física do SJ, quanto a ensino, pesquisa, extensão, biblioteca, não está aquém do necessário. Mas não vimos assim, pois hoje o espaço físico deu espaço ao digital. E, além do mais, temos vários colégios municipais que estão subutilizados, podendo ser utilizados por espaços do SJ. O SJ, na pandemia, trouxe economia, pois, a partir do dia seguinte, todos os alunos, docentes e discentes, estavam online em suas casas, com seus custos, não trazendo custos ao erário público. Quanto à invasão escolar, o SJ está dentro da média das demais IEs. Quanto à Constituição Federal, que cita no artigo 221, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. A Constituição Federal não diz exclusivamente, assim, não é excludente, aplicação de recursos em nível superior. No artigo 227 da própria Constituição Federal... Concluindo, por favor. Já deu cinco minutos. Sim. Ela cita que é dever da família, do Estado, assegurar a criança, o adolescente e o jovem com absoluta prioridade, a educação, a saúde e também o atendimento, a liberdade e a dignidade. Mas só foi sublinhado a criança, se não foi dado ênfase, adolescente e o jovem. Por fim, gostaria de frisar que o custo do SJ para o município está em torno de 450 mil mês, 0,7% apenas da receita. E é que se dizer também que se espera, que a essa altura, que houve um desmonte administrativo do SJ para que, a propósito, culminasse a situação que estamos vivendo hoje. Mas ainda há solução, dependendo da boa vontade e da consciência das pessoas envolvidas nesse processo. Por fim, diante do exposto, não se percebe improbidade da iniciativa quanto a aplicação dos recursos públicos ao nível superior. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Isair. Eu passo a palavra agora, representando a União Nacional dos Estudantes e a União Catarinense dos Estudantes, a Vitória Vito. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Vitória Vito, sou atual presidenta da União Catarinense dos Estudantes. Fui convidada para participar dessa audiência pública para trazer um pouco sobre as perspectivas acerca do papel social e educacional e a importância do SJ para São José. O Centro Universitário SJ tem um papel imprescindível de dar acesso à educação superior a jovens da cidade de São José e alguns da Grande Florianópolis que não teriam acesso ao ensino superior se não fosse o centro universitário. É lá onde eles conseguem acesso à educação gratuita, de qualidade, baseada no tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. O Centro Universitário São José é referência para a cidade de São José e o perfil dos estudantes que o frequentam reitera a sua importância absoluta e porque ele não pode ser dissolvido. Dentro da USJ, nós temos estudantes que têm baixa grau socioeconômico, que não têm acesso a outras instituições superiores, que não teriam acesso à Universidade Federal de Santa Catarina ou à UDESC. E, portanto, ali têm acesso ao ensino público de qualidade que não teriam da mesma qualidade numa instituição privada. Então, falar desse perfil de estudantes é compreender que simplesmente transferi-los para uma instituição privada culminaria inevitavelmente na evasão desses alunos do ensino superior, o que seria uma tragédia para a cidade de São José e para todo o estado de Santa Catarina. Para além disso, como já foi falado, nós estamos falando de um centro de ensino de excelência, com professores doutores, com qualidade de ensino e que dá grande importância aos profissionais que formam e devolvem à sociedade. E que é com esse investimento, o baixo investimento, que o USJ forma uma gama de profissionais extremamente qualificados, que retornam à sociedade e contribuem para a sociedade todo o investimento que foi dado neles. O valor do investimento no USJ é muito baixo comparado à sua importância social. Então, muito entristece a todos nós que a gente tenha que estar aqui debatendo a ideia de fechamento de um centro universitário, quando, na verdade, nós deveríamos estar discutindo sobre mais investimento. Nós temos, nesse momento, com muita tristeza, a educação no município de São José sendo olhada como gasto, sendo que todos nós sabemos que educação jamais é gasto, mas é investimento no nosso futuro. Precisamos, com urgência, que seja feito o novo recredenciamento do USJ como faculdade, para que ele continue sendo porta de oportunidade para os jovens de São José, para que eles possam sonhar e prosperar no ensino superior e para que os seus filhos e os seus netos possam estudar na faculdade de São José, que virá a ser, e que possam se formar e retornar para a sociedade tudo o que nós temos investido neles. A juventude é o futuro e não há futuro sem investimento na juventude. Portanto, friso, que o único caminho possível é o recredenciamento da USJ. A transferência dos jovens para grandes universidades privadas culminará somente num projeto de desmonte da educação e do ensino público gratuito e de qualidade. Obrigada. Obrigada, Vitória. Eu passo agora a palavra para a representante do Diretório Central dos Estudantes, o DCE da Universidade de São José, Betina Rosa Silva, Miquelin Rosa Silva. Betina. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui nessa assembleia. E gostaria de vir aqui, então, mostrar os dados técnicos, justificando o porquê do não descredenciamento da USJ, né? Mas esses dados já foram demonstrados pelos nossos professores aí. O encerramento do USJ não é só um encerramento físico do prédio. Não é distribuir os materiais às outras instituições próximas e seguir cada um com a sua vida. São centenas de estudantes que terão as realidades de vida mudadas por causa do fechamento do USJ. Lembrando que foi apenas uma recomendação do Ministério Público, ou seja, um aconselhamento. Mas também temos de conselho vindo do mesmo órgão reorganizar o USJ como faculdade. E por isso, o USJ é feito de pessoas e cada pessoa com a sua história. Vem trazer um pouquinho da minha realidade. Eu sou formada em Direito e quando me vi no encerramento da universidade, ali da faculdade, fiquei sem saber por onde surgiu uma vaga de trabalho como assistente de suporte numa empresa de tecnologia. Eu abracei ela e me apaixonei pela área. Para eu me sentir mais apta a estar atendendo as demandas dessa empresa, entrei na Faculdade de Análise e desenvolvimento de sistemas. Hoje, eu vejo que há uma exponencial muito grande nessa área e vejo que o USJ forma excelentes profissionais. Eu vou trazer aqui uma informação. É que teve numa reunião um mês passado com o nosso prefeito, dia 9 de setembro, na Câmara de Viradores de São José, uma conversa com especialistas na área de tecnologia para ocupar os cargos de profissionais da área de tecnologia. São centenas de vagas, empregos que o segmento está precisando e querem encerrar de fato a USJ, que está formando esses profissionais. Então, seria isso. Eu acredito na educação e que a educação é revolução. Obrigada. Obrigada, Betina. Eu passo a palavra agora ao representante do Conselho Universitário Consune da USJ, Alfredo Lombrão. Boa noite a todos. Externando a deputada Carminati, também estendo meu cumprimento às demais excelências presentes. A minha fala é breve, visto que os colegas já complementaram bem, só gostaria de deixar muito claro que o Centro Universitário de São José não é uma entidade apartada do município. Ela faz parte do município. E, como parte integrante desse município, nós entendemos que ela também é responsável pela oferta das contrapartidas. Não se condena gestores. A discussão principal dessa noite é efetivamente entender a validade do projeto e a significância de continuar acreditando no projeto. Entendo como professor, como colega, como membro do Consone, de que, sim, como todas as instituições públicas no Brasil, nós temos nossas dificuldades. Mas, vamos refletir. Se cada órgão, cada projeto do governo estabelecesse, quando estabelecesse suas dificuldades, fosse encerrado, nós teríamos algum órgão de pé, algum projeto de pé? O outro passo de reflexão é de que nós tivemos, dentro do Congresso das Gestões Universitárias, no ano passado, um artigo publicado pelos então gestores, a prefeita municipal, a responsável pela Fundej e o reitor do centro municipal, falando das lutas e das conquistas, da qual eu recobro o final das considerações finais de que as lutas valiam a pena, foram merecidas as premiações, as conquistas obtidas. Então, não existe efetivamente ganho sem muito esforço. Nós entendemos isso. Não é um momento de execrar esse ou aquele, mas o momento de nós abraçarmos o projeto, ver a significância dele, independente dos problemas apontados como devasão. Esse é um comentário muito pessoal, mas eu tento aqui resgatar tudo aquilo que falei com os demais colegas e que vivi desde agosto, quando nós soubemos da tendência de descredenciamento. Cada sonho, cada aluno formado ali dentro refletiu positivamente na condição de fortalecimento da economia e é um fenômeno associado diretamente ao centro universitário, pois antes não se observava. Ah, vamos transferir o nosso aluno para outras instituições. Não se condena. Toda parte aberta, toda situação aberta, proposta, ele é bem-vindo. No entanto, o que nós devemos enfatizar é que o centro universitário estabeleceu um DNA próprio onde ele criou e ele cria com muita propriedade e muita qualidade bons resultados, bons frutos. Então, eu gostaria de transferir para essa discussão e convido todos a lerem o que ali foi expresso com bastante propriedade ao final do ano passado, então, quando a universidade tinha 14 anos de caminhada, os frutos e o resultado, o motivo de por que tanta luta. Era isso, deputado. Obrigada, Alfredo. Eu passo a palavra agora à representação da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, doutora Bruna Vieira. Boa noite. Eu inicio cumprimentando a todas e todos os presentes na recessão. e eu faço na pessoa da Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto desta Casa, a deputada Luciana Carminati. Uma satisfação participar deste espaço público em especial para debater um tema de suma relevância e impacto na comunidade de Uzefense, pelo que agradeço o convite e a participação da instituição. Bom, então, logo houve a manifestação da Prefeitura quanto ao possível descadastramento do centro universitário e a Defensoria foi procurada pelos alunos e também pelos professores. E diante do manifesto impacto sobre o direito à educação pública de qualidade na região, como já foi aqui falado, especialmente em relação à população de baixa renda, de imediato a Defensoria viu com muita preocupação essa possibilidade e instaurou um procedimento interno para acompanhar a legalidade e a constitucionalidade dessa decisão administrativa. A preocupação se deve ao fato de que o centro universitário de São José se trata de uma instituição que garante 70% de suas vagas para alunos oriundos de escolas públicas do município. Segundo um questionário socioeconômico produzido pelo próprio centro, cerca de 43% dos alunos que ali estudam possuem renda familiar de até 3 salários mínimos e 79% em média cursaram o ensino médio na escola pública, o que demonstra o grau de importância do funcionamento das atividades do centro, ainda que como faculdade, como uma ferramenta de inclusão social e ampliação das possibilidades de vida da população mais vulnerável. E é esse contexto que acaba por atrair a atuação da defensoria que tem como missão promover a ampla defesa dos direitos fundamentais como é o direito à educação. É especificamente em relação a esse procedimento que foi instalado no interno da defensoria a fim de apurar os fatos, averiguar a legalidade do processo de tomada de decisão, a defensoria requisitou informações da prefeitura e a fundação educacional São José, mas teve indeferido esse pedido de acesso às informações sobre o argumento de que essa pretensão estaria relacionada a uma questão de gestão governamental e que por isso não estaria abrangida pelo direito de acesso à informação que é prevista em lei. E aqui a gente verifica alguns problemas. Primeiro, porque a defensoria pública como instituição essencial à justiça tem garantida por lei a prerrogativa de requisição de informações junto a órgãos públicos. Não existindo nesse ponto uma liberalidade do órgão público por isso que foi ajuizado pela defensoria um mandado de segurança para fazer valer esse direito e se ter acesso a essas informações e o descadastramento do centro universitário. Inclusive, saiu a decisão de minar recentemente, favorável, e em breve a prefeitura quanto a fundação serão intimados judicialmente para que prestem essas informações então à defensoria. Muito embora isso não fosse necessário, é importante destacar que essa negativa de acesso à informação atinge a toda a sociedade que tem o direito de acessar as informações de um processo cuja decisão administrativa repercute de modo bastante considerável na comunidade como já foi exposto aqui pelas pessoas que falaram anteriormente a mim. E o próprio Conselho Estadual de Educação respondeu para a defensoria que nunca se manifestou pelo encerramento das atividades do centro. Seria possível a manutenção dessas atividades sem ampliação da sua estrutura de despesa e mencionou que impedir o descredenciamento formulado pelo município ele não teria como agir, já que essa decisão pertenceria ao órgão mantenedor e portanto única e exclusivamente ao município de São José. A defensoria não desconhece a possibilidade do administrador exercer um juízo de distrionalidade de conveniência e oportunidade quanto ao funcionamento de uma instituição de ensino que é mantida por ele. Mas a gente precisa ter em mente que se trata de um ato administrativo e como todo ato administrativo é passível de controle para que se verifique a sua compatibilidade com a ordem constitucional. Na visão da defensoria pública o descredenciamento do centro ele constitui uma violação ao que a gente chama princípio da proibição do retrocesso social segundo o qual a partir do momento em que o Estado implementa e concretiza um direito fundamental ele não pode retroceder não pode praticar algum ato que vulnere um direito que já é passível de fruição sem que tenha uma medida compensatória uma contraprestação efetiva. E aqui a gente sabe que não tem nenhuma porque os novos indivíduos cidadãos enfim não poderão mais expulsar seus estudos de forma gratuita. A defensoria ainda coloca que o argumento de que se estaria retrocedendo para garantir um avanço na educação infantil ele não convence porque não foi informado qualquer plano de investimento na educação infantil em qualquer outra área para justificar essa retenção de custos. E ainda que assim não fosse a gente destaca também que não se concede um direito a um grupo suprimindo o direito de outro tanto as crianças quanto os jovens quanto os adultos enfim possuem direito a uma educação de qualidade sendo essa obrigação de todos os entes federativos. Essa visão da administração municipal na verdade ela acaba colocando em conflito dois grupos vulneráveis como se um tivesse que ceder em favor do outro como se o ensino superior não fosse sua obrigação também. Então a defensoria entende que a questão econômica e orçamentária não pode se sobrepor ao desenvolvimento pessoal e intelectual que os recursos alocados para boa prestação de serviços não devem ser considerados gastos ou despesas e sim investimentos os recursos destinados à educação devem ser sempre aumentados e não diminuídos e se há uma necessidade de se equilibrar as contas públicas que se façam então otimizando despesas em outras áreas menos importantes mas não na educação. A defensoria se coloca continua se colocando à disposição e espera de fato que não haja esse descredenciamento e que a instituição continue exercendo essa função tão nobre que exerce no município de São José. Obrigada defensora representando a defensoria pública do Estado de Santa Catarina eu passo agora a palavra à representante da organização a representante dos centros acadêmicos da Universidade de São José Ana Beatriz Eufrázio Rafael. Estão escutando? Primeiramente queria dar boa noite a todos estou aqui apresentando todos os alunos a minha voz aqui neste momento é para representar apenas os alunos e a minha voz no momento está como tristeza e ela está com voz de sufoco mas eu vou explicar para vocês o porquê a gente já tem uma instituição pública municipal e gratuita de qualidade eu não vejo motivos eu não vejo razões possíveis para fecharem esta instituição eu gostaria de lembrar a vocês que nós alunos a gente tem uma única obrigação na instituição que é os estudos é focar naquilo que o estudante está ali para fazer ou seja ir em busca de notas estudar para aquilo que vai agregar a ele na sua profissão a qual ele escolheu só que no atual momento a gente está dividindo essas nossas obrigações a gente está tanto lutando para a permanência do SJ que era algo que já deveria ser garantido a nós estudantes e a gente está também estudando levando o nosso conhecimento adiante só que o problema que está acontecendo é que muitas vezes por muitas ocasiões a gente não é avisado das coisas a forma na qual a gente foi avisada sobre a situação que a gente estava se encontrando foi totalmente na minha visão foi totalmente desumana porque simplesmente pegaram a bomba jogaram para a gente e num curto prazo ou seja falaram para a gente uma situação totalmente que a gente não conseguisse fazer nada mas muito pelo contrário a gente está conseguindo fazer a gente está indo sim atrás daquilo que é nosso direito porque a educação é direito do estudante a educação é direito de todos nós a gente não quer uma instituição privada a gente quer sim a gente já tem uma instituição de qualidade que é pública que é municipal que é gratuita então a gente não vê motivos para quais as pessoas querem fechar o SJ o SJ tem uma importância muito grande para o município de São José a gente está lutando tanto para o nosso estudo quanto para os futuros estudantes a gente leva o nosso conhecimento para o município também então tudo que a gente faz ali que a gente estuda que os nossos professores de qualidade que ensinam a gente tem paciência estão ali com a gente a todo momento não soltaram as nossas mãos em nenhum momento desde quando a gente foi avisado tá desta situação é eles sempre 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 estão com a gente e eu penso que assim a educação ela é a base ela é a base de tudo sem educação a gente não é nada sem educação a gente não consegue evoluir enquanto sociedade então eu penso que no momento que fecham uma instituição no momento que fecham uma janela da educação estão sim fechando uma oportunidade para a sociedade conseguir evoluir então eu acho que é uma coisa totalmente retrógrada retrógrada fechar uma instituição fechar o SJ que tem sim benefícios para o município que tem sim retorno para o município é algo totalmente inviável gostaria também de lembrar a todos que só um momentinho o SJ ele foi o primeiro o primeiro centro universitário público municipal e gratuito do país e querem fechar o primeiro centro universitário público municipal e gratuito do país uma instituição que ajuda milhares de pessoas a conta não bate a conta não fecha nós alunos a gente nós todos estamos pasmos com essa situação porque literalmente parece um descaso com a gente parece um uma situação em que eles querem apenas botar a gente em uma instituição privada porque até agora ninguém falou com a gente sobre nada só a gente só vê recadinhos daqui recadinhos dali mas ninguém vem diretamente falar com a gente parece que a gente não tem voz mas muito pelo contrário eu estou aqui sim para ser a voz dos alunos e a nossa voz é essa a gente quer o SJ a gente quer a nossa instituição de portas abertas educação não pode nunca nunca fechar as portas nunca boa noite ok obrigada também a Ana Beatriz eu passo a palavra agora diretora de direitos humanos da Secretaria do Desenvolvimento Social doutora Larissa está conosco Larissa gostaria de se manifestar bom então em seguida eu passo a palavra agora aos vereadores e lideranças que estão representando os deputados perdão antes nós temos a Jumeri a Jumeri Zanetti que representa o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal Jumeri está conosco isso fique à vontade Jumeri boa noite boa noite boa noite deputada Luciane Carminati boa noite a todos a todas e a todes que nos assistem de casa e aqui do plenário dizer que é lamentável começo dizendo que é lamentável que nós não temos a presença nesse momento de nenhum representante do Executivo Municipal de São José e nenhum representante do Ministério Público por quê? porque a decisão de fechamento do primeiro centro universitário municipal do país é uma decisão do prefeito municipal sob orientação do Ministério Público e conforme nós ouvimos professores alunos a defensora pública que brilhantemente falou não há nada nada que justifique neste momento o fechamento do centro universitário de São José nada não tem nenhum dos considerandos que nos convençam que neste momento o centro universitário de São José precisa ser fechado nenhum argumento financeiro nenhum argumento de que precisa abrir vagas em creches públicas porque não é do investimento de 25% da educação que estão retirando os recursos para manter a universidade muito menos falta receita do município conforme bem lembrou o professor Isair que para manter a USJ aberta somente é 0,68% do orçamento é isso mesmo você que está ouvindo lá de casa você que é morador de São José você que paga os impostos em São José 0,68% do orçamento é destinado para manutenção de uma universidade universidade uma universidade que durante a campanha eleitoral há exatos dez meses atrás o atual prefeito municipal que era candidato dizia que iria manter a universidade aberta ele apresentou mais de dez promessas de campanha de que ele ia investir na universidade pública de São José no entanto dez meses depois minto oito meses porque foi anunciado em agosto ele anuncia o fechamento da universidade pasmem que cada aluno da universidade que cada professor da universidade durante a campanha eleitoral recebeu um e-mail com a promessa da manutenção desta universidade sabemos que o atual prefeito municipal é vereador com dez mandatos então ele não chegou ontem em São José ele conhece a realidade de São José conhecia a realidade da universidade então não tinha por que prometer a manutenção se sabia que não poderia cumprir então o que cada munícipe de São José o que cada morador de São José o que cada jovem de São José quer nesse momento é que o prefeito municipal cumpra aquilo que prometeu em campanha e agora me dirijo ao ministério público a doutora Márcia Lende um dia foi jovem um dia foi estudante e que bom que ela nasceu numa família em que teve a possibilidade de proviciar a ela uma educação de qualidade ela estudou em universidade pública ela estudou na UFSC e é isso que cada jovem de São José e da grande Florianópolis quer nesse momento doutora Márcia é poder continuar estudando numa universidade pública é poder concretizar os seus sonhos e ter uma possibilidade de vida melhor e o que a gente quer nesta noite nesse espaço na Assembleia Legislativa é que cada deputado desta casa mesmo que não estão hoje aqui representados possam sim levantar a bandeira de defesa da USJ não é só para os estudantes de São José essa universidade é um patrimônio da grande Florianópolis no momento de conjuntura nacional de desemprego de falta de possibilidades dos jovens é inadmissível é inadmissível que se feche uma universidade a possibilidade de realização de sonhos de um futuro melhor para jovens não só os atuais estudantes mas os futuros estudantes os estudantes atuais não estão pensando nos seus futuros eles não querem ir para uma universidade privada eles querem a garantia de concluir o seu curso na universidade pública e querem também que outros jovens de São José possam fazer o mesmo e é isso que nós estamos pedindo hoje aqui o apoio desta casa a defesa irrestrita manutenção da universidade aberta obrigada Jumeiri eu passo a palavra agora ao Antônio Lemos que representa neste ato o deputado Ismael membro da comissão de educação em nome da deputada Luciane Carminati cumprimento a todos que participam desta audiência pública debatendo e conversando sobre este importante tema esse infeliz tema do possível descredenciamento da universidade de São José é é uma entidade extremamente necessária para a nossa cidade fez e faz muita diferença a universidade de São José na nossa cidade são 16 anos de história hoje atualmente com quase mil alunos cursando a universidade soma-se a isso o sonho de um pai de uma mãe de um irmão de um vizinho por diversas vezes eu sou ex-vereador em São José por diversas vezes eu caminhei pelas nossas comunidades pelas nossas favelas e eu encontrei alunos da universidade de São José nessas comunidades e estes alunos eram lideranças isso é essa é a importância da nossa universidade eram lideranças naquela comunidade eram lideranças naquele bairro que traziam impacto socioeconômico e faziam diferença naquela comunidade toda uma comunidade e a cidade de São José está sendo ferida mortalmente com o não credenciamento da nossa universidade um baixíssimo investimento professores que levam com muita honra e com muita qualidade o nome da universidade da nossa cidade e que prestam um serviço de excelência para esses alunos e com um retorno altíssimo tanto economicamente falando quanto no aspecto da educação e no aspecto social de nossa sociedade é importantíssimo nós avaliarmos o já pequeno investimento com o retorno econômico com o retorno cultural com o retorno social para a nossa cidade de São José é um absurdo nós hoje estarmos aqui gastando energia gastando tempo em pleno século 21 para pensar em extinguir uma universidade sem dúvida olha eu estou aqui me controlando porque eu estou aqui representando alguém mas é de um absurdo enorme nós estarmos pensando em extinguir uma universidade num momento em que o Brasil o que mais precisa é da educação educação de qualidade pública e gratuita quem é que está ganhando com isso em prejudicar a educação de São José quem é que está ganhando com prejudicar o desenvolvimento econômico da nossa cidade quem é que está ganhando em prejudicar o desenvolvimento social de nossa cidade esse é o retorno que nós temos esse debate precisa ser feito com a cidade de São José e para isso pedimos o apoio de todos os deputados de todas as forças vivas da nossa cidade e do nosso estado porque a Universidade de São José não se circunscreve a própria cidade faz a diferença na região e sem dúvida alguma impacta para a qualidade e essa qualidade reconhecida nacionalmente que tem o estado de Santa Catarina eu queria aqui fazer uma referência e referência tanto ao Isair Cel quanto a Bruna Vieira parabéns parabéns pela fala parabéns pelos dados concretos e importantes argumentos pela defensora pública e deixo aqui o meu antes de terminar o meu tempo deixo aqui o meu protesto de absurdo de que o poder público negou os dados e as informações e de que foi necessário entrar com uma ação para que sobrevara o poder público apresentasse os segredos das informações públicas por que que querem esconder os dados por que que querem esconder da comunidade esse debate do extinguir a nossa universidade nós precisamos fazer esse debate mais uma vez parabenizo a deputada Luciane parabenizo a comissão de educação e a todos que aqui estão participando sinto falta como já disse a Jumeri do poder executivo do ministério público e dos demais vereadores de nossa cidade São José aberta hoje e sempre um abraço obrigado muito obrigado Antônio e eu passo a palavra agora ao Rafael Fete que representa neste ato deputado estadual João Anin Rafael está presente está no plenário não eu vou passar então a palavra a Juce que representa nosso deputado estadual padre Pedro Baldiceira boa noite a todas e todos e a todas sou assessora do deputado padre Pedro licenciado e também faço parte do Instituto Gente de Direitos onde somos bachareis em Direito e advogadas e advogados populares a minha manifestação é também como moradora de São José moro em Forquilhinhas onde o a OSJ já teve sua sede aí próximo a minha casa que era no colégio Forquilhão e é com muita tristeza assim a gente recebe essa informação participei de alguns atos lá na frente da prefeitura inclusive também participei na Câmara de Vereadores onde teve aquela que eu entendi que era para ser uma audiência pública e foi uma reunião pública onde o Ministério Público compareceu mas foi a última fala não 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 pode ser questionado não pode não respondeu nada que os alunos e os professores estavam que gostariam de receber e é muito triste saber que hoje aqui nessa casa legislativa não veio ninguém da prefeitura ninguém da educação e muito menos o Ministério Público que são os três órgãos que devem nos dar retorno sobre sobre os tais considerandos aqui do do parecer do Ministério Público eu estava verificando a universidade ela tem 16 anos e o prefeito Orvino ele foi vereador por 10 legislaturas ele esteve como vereador em São José por 44 anos e a universidade só tem 16 anos então muitos dos alunos que hoje eles estão não tinham nem nascido quando essa universidade foi criada e ele já estava como vereador ele provavelmente deve ter assinado junto concordado com a criação da universidade acredito que ele por morar tantos anos em São José deveria ter orgulho dessa universidade porque é a primeira do país ela já formou muitas pessoas está formando com certeza ele já deve ter tido familiar dele ou parente ou amigo de familiar que passou pela universidade já se formou eu tenho amigas que se formaram elas sentem muito orgulho de ter estudado nessa universidade eu tenho uma filha de 6 anos eu quero que a minha filha tenha a possibilidade de quem sabe estudar na universidade em São José então não acho que esse é o caminho inclusive que nos considerando eu acho muito desagradável colocar ali que isso pode tirar vagas em creches a gente não pode não pode tirar a universidade dizendo que ela tira vaga de creches sendo que eu acho que o a questão financeira não deve uma comparar a outra nem tirar de uma para colocar na outra temos que garantir ambas ampliar creches ampliar sim os quatro cursos que eles falam que talvez falte na universidade se a questão é nomenclatura gente vamos resolver a questão da nomenclatura se a questão é acessibilidade eles que mostrem lá onde dizem que não tem acessibilidade sendo que o professor já disse que a universidade tem sim acessibilidade então mostrem onde está de fato eu acho que é isso que a aluna acabou de falar que eles não foram ouvidos pelo prefeito não foi mostrado de fato ter que um órgão ou outro órgão público ter que entrar com pedido para receber informações de algo que lhes interessa é muito desagradável eu acho que o prefeito deveria sim estar aqui o representante da prefeitura para conversar dialogar porque quando a gente foi na câmara de vereadores não foi uma conversa foi passada informações e o ministério público disse o que quis e ponto mas a universidade de São José ela é motivo de orgulho gente é a primeira do Brasil então é a primeira de Santa Catarina ela não é só uma questão de São José ela é uma questão do Estado é uma questão que essa casa legislativa tem que debater acho que foi bem importante a deputada Luciana Camminati ter refeito a solicitação novamente para fazer audiência porque tivemos problemas naquela semana porque essa casa aqui já que tem 40 parlamentares eu tenho certeza que esses 40 tiveram voto em São José então que esses 40 contribuam com essa com essa com essa com essa universidade o padre Pedro ele está bem disposto já aberto já falei para vocês está disposto a contribuir no que for possível mas eu acho que tem mais 39 parlamentares aqui que também precisam ser consultados e ser informados eu não sei se todos sabem do que está acontecendo aqui em São José e nós temos o governo do Estado que tem as emendas parlamentares se o problema é financeiro que se leve para o governo do Estado peça uma ajuda para o governo do Estado o prefeito que vá lá apresentar as emendas como todos os prefeitos estão indo levar para os deputados ou para o governo do Estado e que seja pedido uma ajuda para que essa universidade não feche que a gente está com tanto está fechando esse país infelizmente está com tanta tanto fechamento de tantas coisas eu acho que não é a hora de fechar uma universidade porque a gente precisa de mais educação de mais alunos na sala de aula e não é o momento de fechar uma universidade tão importante obrigado Obrigada Jússi e por último nós temos a manifestação do vereador André Gesser de São José Obrigado deputada cumprimento a senhora deputada Carminati a defensora pública Bruna Vieira em nome dela cumprimento todas e todas que estão participando dessa audiência pública em especial as alunas e os alunos os professores e as professoras que graças a luta de vocês que vocês estão travando desde o começo a gente consegue manter a chama da OSJ aberta e é assim que a gente tem que manter para que ela fique aberta que a gente não corra o risco de perder mais uma porta da educação porque pelo que todos aqui já falaram educação se abre portas e não se fecha nenhuma eu estou muito bem representado na fala de todos aqui de todas mas eu quero reforçar mais uma vez também a lamentação de não ter um representante do poder executivo de São José da procuradoria do município da fundação da OSJ lamentar profundamente que não tem representante do Ministério Público porque quem está recomendando o fechamento é o Ministério Público e o Ministério Público tem que escutar os argumentos dos alunos dos professores de todos que são a favor de manter a OSJ aberta então lamento profundamente lamento também a falta de deputados estaduais da região da grande Florianópolis nessa audiência porque como aqui todos já falaram a OSJ é uma universidade pública gratuita que está em São José mas é de Santa Catarina em especial da grande Florianópolis porque 30% das vagas não são só para São José são 70 mas 30% das vagas pode ser para alunos da Palhoça de Florianópolis de Biguassu de Antônio Carlos então lamento também a falta de deputados da nossa região como também a divulgação pelos meios de comunicação sobre o que está acontecendo com a OSJ porque a comunidade de São José a comunidade da grande Florianópolis a comunidade de Santa Catarina tem que saber que existe a possibilidade de uma universidade pública gratuita que tem 70% das vagas destinadas para os alunos pobres da nossa cidade das periferias correndo risco de fechar isso é lamentável todos os considerandos que nós lemos ali no documento do Ministério Público todos eles caem por terra são muito bem defendidos o principal argumento que tem ali que é em relação a educação fundamental a vaga em creche tem que defender mais vagas em creche mas não precisa fechar uma universidade para que tu defenda mais vaga em creche São José aplica mais de 25% na educação então está dentro da lei não tem problema com improbidade administrativa com lei de responsabilidade fiscal a OSJ é só 0,7% do orçamento da nossa cidade que é mais de 500 milhões sendo que em torno de 5 milhões e 700 mil para manutenção anual da OSJ será que nós não temos como tirar recursos do Ministério Público de outras áreas da Prefeitura de São José a Prefeitura de São José até o momento já gastou mais de 4 milhões com publicidade será que não dá para pegar metade desse valor com publicidade e jogar dentro da educação infantil para ter mais vaga em creche será que não dá para diminuir o número de cargos em comissão será que não dá para cortar em diversas outras áreas sem ter que acabar com uma universidade pública gratuita que acolhe o povo pobre de São José a universidade que já teve nota máxima nota máxima na avaliação nacional que já foi a universidade que se eu não me engano em 2011 ou 2012 foi a mais alta de Santa Catarina com nota superior à UFSC uma universidade que tem quase mil alunos que tem quase 60 profissionais professores e professoras uma universidade que forma contadores forma administradores forma professores que acabam voltando a trabalhar no mercado de São José e esses que voltam a trabalhar acabam trazendo mais receita para o município de São José e essa receita desses alunos que se formam no SJ são receitas que entram inclusive para ser aplicada na educação infantil então não existe o porquê fechar o SJ não existe razão é lamentável que nós tenhamos que fazer uma audiência pública para discutir a possibilidade do fechamento de uma universidade gratuita gratuita e que gera 0,7% de uma cidade que é a quinta economia de Santa Catarina a quarta maior cidade do estado e que mesmo com pandemia tem receitas crescentes ano a ano então a gente precisa lutar até o final para ter a certeza deputado e a todos para eu encerrar que a OSJ se mantenha aberta para o povo de São José porque universidade e educação a gente não fecha a porta obrigado então nós tivemos aqui a última fala do vereador eu gostaria de propor um encaminhamento já que todas as falas foram falas que caminharam no mesmo entendimento ou seja o entendimento da importância dessa instituição da garantia do direito universal a educação falas que referendaram o perfil dos alunos e a necessidade desse direito ser assegurado aos estudantes falas que asseguraram também o impacto bastante inexpressivo do ponto de vista do financiamento dessa instituição e falas que asseguraram o quanto essa universidade está integrada não só no município de São José mas também no âmbito dos municípios territorialmente constituídos referendando este entendimento eu como presidente da comissão de educação e como proponente desta audiência proponho que nós que a nossa assessoria assessoria da comissão de posse da ata das falas que é o documento oficial legítimo desta audiência encaminhe as autoridades a todas as que foram inclusive convidadas como prefeito conselho estadual de educação ministério público todas as entidades aqui presentes também as representações políticas tanto as que estão como as que não estão o documento resultado desta audiência apontando para a necessidade de manutenção dessa universidade de São José considerando as falas aqui referendadas pode ser este o encaminhamento então eu eu considero que a audiência ela cumpriu com a sua finalidade que era permitir a voz das diferentes representações é claro que as representações que se fizeram presentes referendamos o documento encaminhamos esta solicitação e também como já foi também mencionado pelas últimas falas encaminhamos a cada um dos deputados e deputadas aqui do parlamento catarinense tudo bem pode ser isso então e desta forma então eu agradeço a presença de todas as autoridades e representações e nós encerramos a audiência pública que tratou da Universidade de São José muito obrigada obrigada a nossa assessoria nossa equipe obrigada aos participantes as representações as lideranças e obrigada a todos que também acompanharam através do canal do Youtube da TVA esta audiência pública muito obrigada e boa noite a todos e todas e boa noite